Então, vamos começar aqui o nosso tiroteio no banner. Ia ser o da Mobius, mas vamos atirar no banner da Raven, tá? Pra galera do YouTube, por que eu estou atirando no banner da Raven? Deixa eu explicar pra vocês. Esse aqui é um tipo de banner especial, tá? Eu já estava planejando em atirar nesse banner aqui, tá bom? O que acontece? Quando você dá 10 tiros aqui, você ganha 5. E o que é que você ganha nesse banner? Você ganha a arma da Raven e os acessórios dela. Esse set aqui que se chama Aslaug, tá? Então, é um banner muito bom, que vale muito a pena. E é por isso que eu vou atirar nele agora. Vamos começar aquecendo aqui. Eu vou gastar esses 5 tiros aqui e depois eu vou dar logo de 10. Vamos. Será que vem de primeira? Ó, não, é... Terceiro tiro, bora. Oh, segundo, já me perdi. F de novo. Ih, rapaz. Mas calma, calma. Estamos nos primeiros tiros. Mais um. Bora. Bora, mihoyo. Aquela arminha boa da Raven. F. Mais dois tiros. Dale. Eu acho que é no quinto. Eu estou sentindo que é no quinto. Nesse agora não é não. Nesse agora não é não. Ó, eu não disse que não era. É no próximo agora. Ó, ó, ó. Próximo. Bora. Por favor. Logo, para eu poder atirar na Mobius. Vai, desgrama, não é não. Dez. F. Até agora só estamos perdendo. Meu Deus. Aê! Ah! Arma da Night Moon Beam. Isso é um sinal para eu não atirar na Mobius. Isso foi um sinal para eu não atirar na Mobius. E agora farmar a Shadow Knight. Isso foi um sinal. Obrigado, mihoyo. Eu acredito. Eu acredito, mihoyo. Nesse sinal. A arma agora, por enquanto quando eu não tenho Shadow Knight, vai para a Fog. Eu sei que isso é elétrico. Eu sei que isso é elétrico. F. 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 É, ganhei a arma. Não está ruim não, né? Já tem dona já. A Fog já é a dona dela. Será que isso é um sinal para eu ir na Fog, hein? Mas vocês se lembram que eu estava falando que eu queria muito a Shadow Knight. Porque eu gostei muito dela. Dei 15 tiros aqui já, né? Deixa eu só dar mais 5 aqui. Tá? Vamos lá. Vamos. Tá bom, né? Bora, bora. Bora, mihoyo. Caramba, eu não ganhei nada até agora dela, velho. Mas tá bom, né? Ganhei uma anuada. Vamos, mihoyo. Vamos, vamos. Aquela arma da Raven. Arma boladona da Raven. Por favor, mihoyo. Estou ficando pobre já, mihoyo. Estou ficando pobre já, mihoyo. Eu não sei nem se essa daqui é a... Não, essa daqui não é a melhor peça não, né? A melhor peça é a... É a T e a B. Mas tá bom. Peguei a pior peça, mas tudo bem. E ainda não peguei a arma. Já foi quantos tiros aqui? Já foi 10 tiros, não foi? Não, que 10 tiros. Quantos tiros já foi aqui? Eu vou de 1 em 1 agora. Até completar os 9 lá. 18. Foi 18? Não, pô. Foi 20 já, ó. 20 tiros já. 21 agora. Eu vou até acabar os negócios aqui. Vamos. Vamos, mihoyo. Mais uma pecinha. Eu não sei nem se pode vir repetida. Pode vir repetida? Ai, que agonia, velho. Pode vir repetida aqui não, né? Pelo amor de Deus. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Eu quero gema ainda pra Mobius. Por favor. Ah, eu pensava que era agora. Ah, eu tô chorando, mihoyo. Já não basta eu chorar no gacha do Genshin. Agora eu tenho que chorar no gacha do Honkai também. Pelo amor de Deus, mihoyo. Tem gente chorando já. Por favor. Por favor. Vamos, vamos, mihoyo. Miserável. Não, meu Deus. Não vai vir não, né? Um time e um sonho. F. Dou mais um tiro com cristal pra completar os 10. Dou, né? Dou mais um agora depois do 10 tiros. Mais um tiro. Bora. É agora. Agora vem. Que é o garantido. É o garantido agora. Não, alampou não. Alampou não, mihoyo. Pra que eu vou querer alampou? 10. Bora. Eu vou dar 10 agora. 10. Eu tô confiando. É agora. Não. Mão. 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 B. B. B de Brasil. Agora eu dou 10 aqui, né? Ai. A arma não veio. Eu quero a arma. A arma me roiou pra nós. Eu quero a arma. Arma, 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 arma. Por favor. Arma. Arma, 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 arma. Arma, 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 arma. Fechei, fechei Fechei, não foi? Caramba Fechamos, fechamos Já o set dela, agora só falta a arma, né? Que é muito importante, né? Falta só a arma agora Será que dá pra pegar a arma? Dez tiros, vou Vamos Se for dez, mano Nossa, não vou nem falar Dez tiros aqui Pega a arma, pega mais cinco tickets Dá mais dez tiros e pega uma outra coisa boa, hein? Ai, papai Não, Lisboa, já tá nos cinquenta já Já dei cinquenta tiros, ah, não Eita, poxa, olha o histórico Não, eu vou ter que dar dez tiros De qualquer jeito, pô, não adianta não Foi isso, mano Me enroelou, acabou aqui É agora que tu vai me dar a arma Só pra finalizar Pra finalizar esse gacha maravilhoso Esse gacha delicioso do Honkai Impact 3 Só a minha arma da minha Raven Só falta isso Não, me enroelou Por favor Por favor Por favor, por favor, por favor Ah, mas tá bom, pô Arma da Astrólogos Eu não peguei a arma da Raven, né? Mas tá bom a arma da... Mas não peguei a arma da Raven Mas eu peguei a arma da Astrólogos Tá bom, né? Galera, é agora ou nunca, hein? Não, tem mais cinco Um tem que dar mais dez aqui Mais dez garante, né? Gastamos cristal tudinho, F Dá mais cinco, um em um Dá dez, não? Tá Eu entendi Eu entendi o que vocês querem dizer Eu dou cinco tiros aqui E depois eu dou mais cinco tiros com cristais, né? Nossa, foi até o final do gacha, hein? Também Eu entendi Pra não perder os cristais Pra não perder os cartões, né? Poderia vir agora, né? E aí eu ficava com um tiro ainda Ai, eu sei que é difícil Mas tudo pode acontecer Ai Vou até gastar ainda mais três Mais cinco tiros Ter que de um em um não deu Mas tudo bem Não, não posso deixar dez pra Mobius Agora eu vou ter que dar cinco aqui Pra poder pegar a arma Agora vai vir ela Se vier mais cedo, melhor ainda É Por favor, mihoyo Por favor, mihoyo Nossa, quantos cristais eu gastei aqui? Gastei meus quase 12k todinho, né? 10k de cristal eu gastei Gente dizendo Ah, eu peguei com 4k Com 3k Com não sei o que Esse chupeta Eu não sei como é que esse sortudo miserável consegue Isso! Pegamos Tá bom demais Oxe, tá bom papai Eu nunca duvidei da Cal Jamais Longe de mim Longe de mim duvidar dessa Cal Saímos com Saímos com arma pra astrólogos Saímos com arma pra Com a braba E pegamos E pegamos 7 full da Raven Eu nunca duvidei dessa Cal Jamais Nunca duvidei Só custou tudo Ah, mas o tanto de coisas que eu consegui aqui Eu tô tranquilo Eu ainda tô querendo gastar mais tiros aqui, hein? Só que eu não sei onde eu gasto Eu não sei se eu atiro naquele Agora eu não quero tirar mais nela, não Agora eu quero investir na Shadow Knight Vai ter um na Fog Dá mais um pra pegar os 5 que ficou lá Não, mas vale a pena dar um tiro aqui ainda? Pra pegar os 5 tickets? 1 por 5 Vale Tá Só faltava vir outra Aslaug Mas não vai não Pega 5 É, agora F Mobius, né? Não vai ter Expa Já imaginou se a Mobius vem em um tiro, hein? Não, não é possível Não é possível Será que ela vem, senhora Vera? Com um tiro Ela vem Ah, peguei Fragmentar River Não, eu vou continuar tirando aqui Vamos Vamos continuar Querem que eu... Quantos cristais pega lá no treino? 60 cada? Não Só pra terminar o vídeo Acho que eu vou terminar dando um tiro lá na Mobius Se eu pegar vai ser muita cagada aqui Só pra terminar o vídeo, vai Bora, bora É agora Vamos, mihoyo Mais um tirozinho aqui, hein, mihoyo Eu confio Eu confio Bora De 1 em 1 Vai ter que ser de 1 em 1 Não tem 10 tiros Por favor, mihoyo Por favor, eu prometo ser um bom garoto Mais peça da Raiden Por favor, mihoyo Por favor Meu Deus Eu sei que querer muito Eu sei que querer muito, mihoyo Mas vai, mulher Acabou F Tem mais tiro aqui Tem collection aqui, ó Opa É a Sakura que vai me dar sorte É a Sakura que vai me dar sorte agora Não vou nem ver Só pra finalizar o vídeo Bora Não vou nem ver É do Brasil É do Brasil essa Não vou nem ver É não Perdemos É Perdemos Perdemos demais Não, mas eu ainda vou atrás dela, viu Eu ainda vou atrás dela Ou se vou Mas perde Não, pô Não perdi nada, não Deu muito bom Eu não peguei a moça Mas peguei muitas coisas boas, pô Tô, tô, tô felizão, véi Ó Tô felizão Tchau 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 Obrigado.